Eu já tava fazendo um live um tempinho aí, caiu, caiu a energia, caiu a minha internet, bagunçou tudo, vamo lá. Tem, além da inscrição, tem também a outra forma de você apoiar o streamer lá, que é diretamente, também o valor, né. Então assim, eles tem mais recurso, mas... Mas, é, você tem que ter um público pra tudo isso ser funcional, né, senão não adianta nada. Se você ficar passando lá, é, propaganda pra uma pessoa, não vai render nada. E o sistema do repasse é muito baixo também, né, cara. Valeu, Bruno, obrigado aí, seja bem-vindo sempre. Boa tarde. Então é tudo pensando a longo prazo. Cria raiz aqui, faz tudo bonitinho, né, cria comunidade. E aí quando começar a entrar as coisas, você já tendo, né, sendo afiliado ou parceiro, você já pode, é, começar a receber os benefícios também, gradativamente. É o que a gente, é o que a gente espera. Chuta, filho. Boa, boa. Descantei. Começamento. Oi? Sobrou, 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 sobrou. Vem isso. Ah, goleirinho. Agora, hein. Ah. Vem a desgraça a ler do time brasileiro na Libertadores? Acabou o primeiro tempo. Tá bom, 1 a 0. Bora pro segundo tempo. Del Valle é o terror do time brasileiro, né, cara? Cê é louco. Ganhou o São Paulo na final. Tirou um título do Fluminense, né? Ganhou do Corinthians ontem. Del Valle é... É o novo Boca Juniors. Golaço. Que biquinho na bola, hein? Tá lá. Anharton. Chute pro gol de bico, Lazarento. Parece o Romário, né? Dando os totózinhos na bola. Que isso. Sem impedimento, dominou, tirou da zaga. Biquinho na bola. Ah, a Fluminense não foi tão mal assim, né? A Fluminense ganhou de 5 a 1 do River, né? Pois é. Ó o terceiro, hein? Ó o terceiro, hein? Tá lá. Não, o Cano tá jogando demais, cê é louco. O cara tá fazendo gol de tudo que é jeito. O cara tá no banco e faz gol. Cê é louco. Imagine o Cano na Copa, assim. A Argentina teria sido campeão sem passar tanto sufoco, assim. Não ia precisar dos gols de pênalti do Messi. Ó, que corte eu tomei agora, hein? Passei lotado, né? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não. Não é inspirado a ninguém, não. Eu acho, né? Depois é bom. Eu posso até pesquisar. Uh, pra fora. Perdeu muito gol, cara. Ontem, o cara apareceu na live aqui. Hum, bom, bordou. Ontem, o cara apareceu aqui na live ontem, Farley. Ele tem switch, né? E desbloqueado. Falou que já tava jogando o jogo. Lá, o Zelda novo. O cara tentou ajeitar tudo errado. Mas acabou dando certo ainda, porque ajeitou pro cara meter pro gol. Muito bom. Bola pune, já diria Muricy, né? Não faz toma. Uh, passou a perda. Ah, é. Ora os hacks, né? Também, né? Que aparece, como é, junto com tudo isso, aparece os hacks. Olha lá, ganhamos. Tá bom. Aê, rapaz. Conaldinho no nosso time, rapaz. Aí sim. O bruxo tá um. Ah tá, tá aqui. Bota o Ronaldinho pra cobrar tudo, rapaz. Só o longo que não precisa. Não, deixa tudo, velho. Pronto. Sim, sim. Tinha tudo isso mesmo. O Oliver Kahn está sem clube aqui, certo? Porque, como eu tô jogando no Bayern de Munique, ele teoricamente estaria no meu time. Então eu vou ter que contratar ele na seleção. Será que dá? Dá, né? Alemanha, 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 Alemanha. Oliver Kahn, cadê você? Aqui. Vamos tentar. Quatro temporadas. 280. Indenizar que clube. Ele não tá em time nenhum. Ô jogo, não viaja. Vamos ver se vai rolar. Bora lá. O Ronaldinho com o cabelo curto. Olha que beleza. Já deixou pra trás. Fez fila. Olha o gol do bruxo. Quase. Domina a bola, porra. Que isso, velho. Tinha, tinha. Mas é o dinheiro, né, cara? Hum, na trave. Tá lá, pronto. Ronaldinho. Ronaldinho. Marcou na estreia. É aquilo, né, cara? É o clube que aposta no cara, né? Igual Ronaldo PSV. Foi isso, né? Viu que ele era um grande destaque. Foi lá e apostou. Ninguém quis correr o risco antes dele, né? Deles, né? Então. Se deu bem. Aqui também é uma liga sem muita expressão, né, cara? Então, acaba que, né? Tá lá. Porra, ó. O Ronaldinho, de novo. Agora vai ser a bola no homem que vai fazer gol, tá vendo? Bola no Ronaldinho, pra meter gol, tá lá. Bola no Ronaldinho, pra meter gol, tá lá, 2 a 0. A única coisa boa do campeonato holandês é o Ajax com a praça dos jogadores de São Paulo. Só isso. Bolão no gente vai chegar. O que? O Ronaldinho? Vamos lá, Gal. Talvez, ó. É isso. Não sei o que que o São Paulo Viu nesse cara, velho Aliás, o São Paulo não tem o lateral direito Bom desde o Wilson, eu acho É como o torcedor diz na internet, né Nunca eu esperei Nunca pensei que ia dizer Mas saudade de Igor Vinícius Ai, Ronaldinho Uh, quase Parece que o molecado hoje em dia não quer saber jogar de lateral Tá ligado? Porque você não ouve mais falar Nossa, um grande lateral surgiu Não tem Parece que o molecado você quer jogar no ataque ou ser goleiro Não sei, cara Nossa, quase Não sei E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Além do corrido, olha sua pressa Mulher Aoooooooooo! Lona Uginho! A cada um o carai o tomei! Uhoho! Agora vamos ao contrário de volta do jogo. O que é isso? O que é isso? E aí Bora lá contra o Parma então Bola a bola Tira daí bicho Bicho a bola chegou no Adriano não Bom passo hein Tá aí mesmo Tá bom É fraco mas que bom Eu dei uma assustada Essa amiga da foto Amarelo ainda Caraca Meio rigoroso esse juiz hein Foi pra tanto também Adoriano Tranquilo Tranquilo É Castoro Acelera É agora hein Olha a chance do primeiro Castoro Juntou pra fora Podia carregar mais um pouquinho eu acho né Impressionante Tranquilo Tranquilo Bom passo hein Bom passo A barota chega Isso Chegou inteira Faz garoto faz Olha lá Boa time Boa 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 tem pé esquerdo, né? Olha lá. Ó, tem envergada aqui dando corpo pra bater. Tá lá, o A0. Sai? Não. Ah, que isso, velho. É, realmente a gente precisa de um goleiro logo. Pelo amor de Deus, velho. Tomara que o Marcos aceite a proposta lá e a gente consiga mudar de clube, senão... Ah, eles conseguem um goleiro novo, né? Vacilo. Boa, Castor. Bom drible, hein? Ah, dá a mão do goleiro. Passei pra quem, cara? Pra mim mesmo. Ih, quase, hein? Tá lá, tá bom. 1x1. Bom, bom não tá, né? Porque tava ganhando, Tomei, ô, besta. Vamos seguir. Se precisar, a gente põe o Ronaldinho no segundo tempo. Aliás, na metade do segundo tempo, né? Melhor dizer. Tá de barota, faz. Tá lá, garoto, vamos. Boa. Vamos, pra cima. Só não tomar um gol besta de novo agora. Boa, time. Boa, boa. Apenas saída do goleiro. Achei que tava bicuda de novo, né? Porque o jogo é desequilibrado pra dar chute, nossa. Sagueirão, companhão de eloge, aí ficou fácil, né? Olha lá, 2x1. Tentar fazer mais, mano. Tá passe ruim, mano. Ih, quase. Ih, ih. Mais barota, mais. Ah, não acredito, velho. Olha, quase, eu roubei a bola na área ali, velho. Uh, quase, rapaz. Quase, quase, quase. Falou agora o Frey, hein? De novo, muito fechado. Agora a barota faz. Tá lá, boa. Vamos. 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 Hat-trick, barota. Olha, cai sim. Homem tá on fire. Esse chute cruzado no Liga 11 sempre foi fatal, cara. Desde o Play 1, mano. Pegou cruzado, certo que é gol. Uns 80% de chance chegou. Agora a gente tá tranquilo. Acabou, gente. Pode apertar. Ae, agora sim, Kelsen. Finalmente. Tá lá. Boa vitória. Deixa eu ver aqui. Quem chegou? Ah, o Ballack veio. Ah, errei. E o Marcos não deu certo, mas veio o Ballack. Tá bom. Vou tentar o Kahn de novo. Tem que ser pela seleção da Alemanha. Vamos ver, né?